Sonhar com vida, com viver, com viver, com viver em tudo com você, Criativa. Aqui com a gente, doutor Luiz Geraldo, gerente da DAB aqui em Santo Antônio. Doutor, em primeiro lugar, parabéns pelo bom serviço aí das apreensões ocorridas nesses últimos dias. Eu quero que o senhor fale pra gente, internautas da Rede Criativa, como está sendo feito esse trabalho dessas apreensões, dessas carnes clandestinas? Olha, em primeiro lugar, a gente agradece a divulgação disso, agradece e carece. Ou seja, a gente vai precisar muito da ajuda de vocês no sentido de divulgar as ações da DAB. Porque na verdade, quando a gente faz uma apreensão, a gente não está tirando carne, a gente não está tirando alimento de pessoas que não têm o que comer. A gente está tirando produto que potencialmente pode vir trazer algum dano, algum agravo à saúde pra toda a comunidade. Esse é o nosso trabalho. É esse público que a gente trabalha, que é pra ele que a gente trabalha, é ele que paga os salários da gente. E a gente não vai deixar diferente. Na semana passada, terça-feira passada, nós fizemos uma apreensão em cachorros. E agora a gente já perdeu a paciência, porque vem isso fazendo há 10 anos, está parecendo uma brincadeira de gato errado. Então nós fizemos uma apreensão em cachorros. E nessa apreensão, nós prendemos dois açougueiros, dois ajudantes de açougueiro, e prendemos também o fazendeiro, o proprietário da fazenda onde foi abatido o animal. Por que isso? Porque todos eles cometeram um crime de uma forma ou de outra. Todos foram criminosos ou autores ou coautores do crime. Uns autores, outros coautores. E se ele permitir o abate na fazenda, se o fazendeiro permite o abate do animal na fazenda, ele é coautor do crime e tem que responder como tal. E isso foi feito, eles foram presos, levados à delegacia, e lá foram autuados em flagrante, foram libertados, mediante pagamento de fiança, e depois disso eles vão responder lá com a justiça o que é que eles têm que pagar. Eles vão ter que pagar alguma coisa, já pagaram a fiança, agora vão pagar. A justiça, essa pena, ela pode chegar a quatro anos de deficiência. E como é que vem sendo feito esse trabalho? Qual a parceria que é formada entre a DAB para chegar a ter esses criminosos? Bom, a gente tem feito parceria com praticamente Deus no mundo. A gente precisa parceria na imprensa para divulgar os trabalhos, como você está falando aqui agora. A gente precisa parceria da Polícia Militar e Civil para dar respaldo e segurança às nossas ações. Nós precisamos do respaldo dos frigoríficos, porque a gente destrói uma carne dessa, a gente vai pegar uma carne dessa, a gente vai fazer o quê? A gente tem que levar, ter uma parceria com o frigorífico para ele destruir essa carne para a gente. Porque senão a gente vai fazer o quê? Vai se aprender como se apreendeu agora, oito animais. E vai fazer o quê? Fazer o quê com esses oito animais? Vai jogar na natureza, provocando poluição? Não. A gente precisa ter uma parceria com um frigorífico para que ele faça a destruição disso. Como foi feito, você presenciou a destruição desses animais que foram presos no frigorífico. A gente divulga isso com muito alarde, inclusive. A gente deve divulgar isso com muita ênfase para evitar comentários maliciosos. Então, você viu os animais que foram presos, apreendidos, você viu os animais sendo destruídos. Então, amanhã, ninguém vai dizer, não, levou para não ser onde, levou para não... Não. Você viu que foram encaminhados para um estabelecimento registrado na DAB e lá foi destruído. Como vocês, da DAB, chegaram a essa apreensão lá na cidade de Itaberaba, desses oito animais? Olha, como eu te falei, a gente tem as nossas parcerias. A parceria está com os frigoríficos, está com a imprensa, está com a polícia militar, as polícias civis, etc. Mas tem um parceiro maior que já está entendendo a importância do nosso trabalho, que é a comunidade. A comunidade para o qual é votado esse trabalho, ela entende e já sabe de que corre o risco e ela já nos ajuda. Normalmente, essas apreensões são feitas quase sempre, quase na sua maioria, por uma telefonema de alguma pessoa que é uma indicação denunciante anônima. Eu digo um parceiro anônimo nosso aqui da DAB. Nós já queremos agradecer e parabenizar por esse belíssimo trabalho feito por vocês da DAB aqui na região. Olha, a gente vai continuar a fazer esse trabalho. As apreensões que a gente fizer daqui para diante, todas elas serão acompanhadas de prisão e flagrantes dos infradores. A gente vai prender não só a carne, vai prender também as pessoas que estiverem cometendo o crime. Vamos prender. Vamos encaminhar à justiça, não vamos abrir mão disso. Então a gente informa o seguinte, nós temos uma operação já montada para o município de Itatim e Elísio Medrado. Essa operação já está montada, o esquema já foi, o rastreamento já foi feito. A gente já sabe as pessoas que estão abatendo clandestinamente e aqueles que estão misturando a carne, ou seja, compra dois boi no frigorífico, mata quatro lá no mato e mistura a carne. Então a gente já sabe tudo isso, a gente vai prender o infrator, prender a carne e prender o infrator, levar a delegacia e fazer o flagrante. E aí E aí